E pelas quebradas da direita, juntinho na linha lateral, ajeitou a pelada, Toninho atrasou um pouquinho mais, vai bater para o do mundo, Zico já perdiu lá pelo comando, correu, bateu Toninho, dedou, Zico fechou, subiu, cabeceou, entrou! Chegamos, 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 chegamos meus amigos, estamos começando mais o FlamengoCast episódio número 104 e já estamos aqui com o nosso time de especialistas em nada para falar de tudo do mundo do Flamengo, do futebol e muito mais, eu sou o Matheus Gonzaga e há 10 anos atrás, no dia do jogo que o Flamengo seria campeão do Campeonato Brasileiro, eu estava fazendo a prova do Enem, saí correndo, passei no Enem? Não, mas eu tenho uma história muito legal para contar para os meus filhos. Fala, ouvinte rubro-negro e Simeone aqui, e cara, se Jorbson já foi campeão brasileiro, você pode ser qualquer coisa. Menos campeão brasileiro. É, boa noite, eu sou Renata, do Donos da Bola e do Redação Rubro Negra, e o que eu tenho para falar em 2009 é, bonita foi a festa com o meu imperador. Fala, saudações galerinha do Paulo, aqui é a Marcela, e 6 de dezembro de 2009, aproximadamente 5 e meia da tarde, subiu ao ar um homem e descia ao chão, uma lenda. Ai, todo mundo sendo poético hoje. Meus amigos, estamos aqui hoje reunidos porque há 10 anos atrás, o Flamengo era campeão brasileiro. EXA, campeão brasileiro. Exatamente, EXA, na raça, em um dos campeonatos mais emocionantes da história do Campeonato Brasileiro dos Pontos Corrigos, e foi o campeonato mais emocionante, considerado até hoje o campeonato mais emocionante, disputado até a última rodada, e vamos lembrar um pouco do que foi esse memorável, histórico Campeonato Brasileiro, de muitas reviravoltas e de muita história boa. Vamos lá. Seja no mar, vencer, vencer, vencer uma vez Flamengo, Flamengo até morrer.